Aqui é a rede do Optimus Prime. Qual o relatório? Ah, Megatron, eu tinha uma pergunta pro Optimus. Eu ligo depois se quiser. Talvez eu possa ajudar. Ah, claro. Então, hipoteticamente, se os seus soldados não escutassem você, o que você faria? Quando eu era comandante dos Decepticons, a estratégia sempre foi intimidação. Um pouco de força bruta. Mostrar o que podia fazer com eles, esse tipo de coisa. Minha técnica principal nessa época era o Tornado do... Ah, que santa noite somos! Módulo de treinamento completo. É isso aí, novatos. A aula começou. É sério isso? Ah, eu nem queria estar aqui. Ah! 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 O que que tá acontecendo comigo? Ah! Por que que eu não me transformo? Ah! Isso devia fazer parte de quem eu sou. Eu aposto que ninguém te ensinou a comer maçãs. Ah, tá legal. Eu vou tentar de novo. Ah! Ela tá... treinando. Ah, qual é? Eu não preciso da ajuda daquele sabe-tudo bi convencido. Sabe-tudo bi? Ah! 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 Vocês estão em toda parte. Ah! Bem-vindos à primeira noite de jogos da família Malto. E dessa vez com a expansão vinda direta de Cybertron. Ah! Ah! Essa mesa tá desnivelada. Isso vai dar um jeitinho. Beleza. Vamos formar equipes. Ah! Permissão para escalar a Twitch e o Trash, Tenente Malto. Foi mal, bi. A gente chegou primeiro. Como assim? Por causa disso. A gente tá conectado. Pode ficar com a mamãe e o papai. Me belisca. Eu tô no time do B. Ah! Ah! Uhul! Lembre-se, um bom soldado considera cada possibilidade antes de achar. Cada possibilidade? Ah! Isso! Valeu pela ajuda, Bi! Vamos ver! Não era essa a possibilidade. Então... Qual o próximo jogo? Charadas! Mo e Trash. É com vocês! Certo. Amor é um Decept conferido. Como se monta uma armadilha de contenção? É... Um Decept conferido? Errado! Amor é uma galinha, é claro. Robby! Ah, é! Não é que parecia uma galinha? Ah! Barreira invisível! Mo, tá ouvindo alguém? Porque eu não ouço ninguém. Sou eu. Eu que tô falando. E ensinando vocês a pensar sob pressão. De nada. Mo, querida, escolhe outra palavra. Não é justo! A gente nem começou a jogar. O Bi interrompeu a nossa vez. Então eu e o Robby temos que jogar os últimos três jogos. Agora você tá trapaceando. Vocês precisam respeitar os seus parceiros. Aqui somos todos uma equipe. É óbvio que não somos. É esse o ponto. Por que não se concentra em jogar ao invés de ficar treinando? Eu tô tentando ajudar. Eu não teria que fazer isso na sua preciosa noite de jogos. Se treinassem comigo ao invés de perder tempo com uma vaca. O nome dela é... Orelhundinha! Ah, qual é? Eu era um camarão. Tá vendo?